Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuando com o professor Sebastião Pratavieira. Professor, você trabalha aqui na universidade, mas um físico pode trabalhar em outros lugares? Sim, com certeza, Viviane. Hoje em dia, um aluno, um profissional que se forma em física, como por exemplo aqui no Instituto de Física de São Carlos, ele encontra oportunidades em diversos lugares. O mais tradicional é seguir o que a gente chama de carreira acadêmica, fazer um mestrado, fazer um doutorado e depois ser professor pesquisador dentro de uma universidade. Mas hoje em dia, principalmente o mercado de trabalho, está vendo que o físico é uma pessoa muito versátil e consegue trabalhar em diversas áreas. Então, tem muita gente aqui formada no nosso Instituto, formada em outros lugares, que estão indo para o mercado de trabalho e são tão bons quanto engenheiros e outros profissionais aí. Então, um físico, por exemplo, pode atuar numa indústria petroquímica, como por exemplo Petrobras, uma indústria como por exemplo de plásticos, a Braskem, tudo isso utilizando seus conhecimentos de físico para, por exemplo, achar onde eu tenho o petróleo, como eu extraio de forma eficiente de uma rocha o petróleo, como eu caracterizo um plástico, faço um plástico mais eficiente, gastando menos energia, depois esse plástico biodegradável. Então, existem diversos lugares numa indústria metalúrgica, por exemplo, desenvolvendo uma liga, um aço mais específico. O físico também tem um mercado importante, por exemplo, em bancos, em financeiras, em instituições desse tipo. Ele utiliza o seu conhecimento de físico para fazer modelos, modelamento do mercado, para saber se a bolsa vai subir, se o dólar vai também subir, aonde eu invisto e aonde eu tenho um retorno maior. Tudo isso ele pode usar os conhecimentos de física dele, esse modelamento matemático, para equacionar essas coisas e poder prever, olha, aquele lugar é melhor para se investir ou não. Mas também em outras coisas, por exemplo, um físico pode trabalhar em empresas de informática, desenvolvendo software, desenvolvendo ferramentas desse mundo de inteligência artificial, de computação. Um físico também, tem muitos físicos aqui, amigos meus, que decidem montar a sua própria empresa. Então, de repente, descobrem aqui na universidade ou em algum lugar, algum nicho de mercado, alguma tecnologia que possa ser desenvolvida e com isso ele monta a sua empresa. Isso é uma coisa importante de geração de emprego, geração de renda para o país. Então, um físico pode também ser empresário. Então, ele utilizar os conhecimentos dele para montar algum negócio, montar alguma coisa e desenvolver uma tecnologia. Seja, por exemplo, na área de ótica, seja numa área de elétrica, engenharia mecânica. Então, o físico, ele tem, que é o que a gente chama, a gente aqui durante o curso, diz que um físico aprende a aprender. Então, a gente é apresentado a diversas ferramentas e depois com essas ferramentas a gente pode trabalhar em vários lugares. E aí a gente tem um pouco dessa versatilidade e aí cada um acaba depois encontrando o seu caminho. Além do tradicional, de dar aula, de ser pesquisador, o físico também encontra muitas posições aí no mercado de trabalho. Professor, quais são seus planos futuros? Então, eu pretendo, agora como professor, eu vou desenvolver mais essa área que eu comentei de diagnóstico. Porque o que a gente quer é isso, desenvolver tecnologia para num futuro, por exemplo, se o pessoal às vezes assistiu alguns filmes, assiste algumas séries, que mostram lá que no futuro a gente vai chegar, encostar, saber todas as características da saúde daquele paciente. Então, saber se ele está com febre, saber se ele está com um problema no coração, saber se ele tem diabetes, se ele não tem. Então, o que a gente quer desenvolver aí nesse futuro são baseado nessa física básica, no entendimento bem da luz, de como a luz interage com as coisas. Então, desenvolver aplicações para a gente fazer esse diagnóstico da nossa saúde o mais rápido possível. Não seja de doenças, como por exemplo, eu citei do câncer e tal, mas de outras condições da nossa saúde. Porque particularmente, a gente aqui na física, por exemplo, divide ela em três grandes áreas. Tem aquela que estuda o mundo microscópico, que é entender como o átomo, como a natureza se comporta nesse nível atômico, como as moléculas são formadas. Tem uma outra área da física que estuda o universo, que estuda as coisas macroscópicas, com a origem da vida, como o movimento dos planetas, buracos negros, novas galáxias. Mas tem essa física do nosso dia a dia, que é aquela que a gente vive mais, principalmente a população tem o maior contato. Então, a gente quer desenvolver tecnologias dentro dessa nossa física do dia a dia. Porque, como eu disse, eu particularmente me interesso mais por essa área. E é uma coisa que todo mundo precisa, né? Todo mundo corre atrás de dinheiro, de fazer as coisas. Mas a coisa mais importante que a gente tem é a nossa saúde, né? E aí o que eu sempre busco é desenvolver para que a gente sempre tenha boa saúde, que todo mundo viva mais, viva bem. A gente quer usar os conhecimentos de física para atacar nisso, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem, que é a nossa saúde. Então, o que a gente quer, no futuro eu vejo a gente desenvolvendo mais tecnologias, desenvolvendo coisas para a gente melhorar a nossa condição de vida. Professor, para finalizar, quem se interessa pelo assunto tem que fazer o quê? Bom, essa também é uma pergunta bem interessante. Hoje em dia, a gente tem a internet aí com muita coisa, tem livros. Para quem tiver interesse exatamente nesse assunto, vocês talvez estejam vendo a gente aí pelo canal NET, aqui do CEPOF, que é o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica. Então, no nosso canal aí a gente tem diversos vídeos, diversas coisas. Então, eu acho que fiquem atentos a esses vídeos, que é um conteúdo muito bom. A gente também coloca esse conteúdo produzido para o canal e coisas semelhantes num canal da internet, no YouTube. Então, o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica tem um canal no YouTube, para quem não está vendo no YouTube. Então, tem essa oportunidade de ver isso aqui através do YouTube. Então, se entrar lá no YouTube, digitar CEPOF, C-E-P-O-F, que é a abreviação de Centro, da ICE, de Pesquisa em Óptica e Fotônica. Vai encontrar uma série de vídeos. Então, tem diversos pesquisadores lá, dando palestras, dando aula. Então, lá tem cursos de Física Básica, curso de Moderna, curso sobre a Luz. Então, quem tiver mais interesse pode acessar o nosso canal com vídeos. Mas, também tem o nosso site, onde tem diversos artigos. Só procurar lá na internet o nosso site do CEPOF. Vai encontrar as nossas teses, os nossos artigos e outros trabalhos, onde a gente mostra essa importância da Luz no nosso dia a dia. E aí, quem tiver interesse pode entrar em contato, que a gente pode comentar mais sobre a área. Professor Sebastião, muito obrigada pela entrevista. O programa de hoje fica por aqui. Até mais, sou Viviane Mark. Transcrição e Legendas Pedro Negri